E a deputada, vamos começar então, já temos quórum. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação os senhores deputados e a senhora deputada, se aprovam, permanecem como se encontram, está aprovada a ata. Ordem do dia, discussão e votação de pareceres. Parecer, bem, antes de, eu vou seguir a pauta, obviamente aqui, que está pré-estabelecida, mas em função do acordo de líderes, há três matérias que foi solicitada a inclusão extra pauta, PL 286.7, 2019, de autoria do deputado Altair Silva, o PL 269.9, de autoria do deputado Paulinho, o PL 315.6, de autoria do deputado Coronel Mousselin. Consulto se há alguma restrição. Não havendo, incluímos, portanto, extra pauta. Vamos seguir as matérias pela ordem aqui das que estavam na pauta, para depois irmos, deputado Milton, para as matérias extra pauta. Pois não. É o 315 também, de autoria do deputado Mousselin. Sim, perfeito. Discussão e votação dos pareceres. Parecer pendente de votação, o autor, deputado Kennedy Nunes, dispõe sobre a presença de nutricionistas nas escolas públicas e particulares do âmbito de Santa Catarina. Esse projeto é a da relatoria do deputado Milton. E o deputado Milton exarou parecer contrário à matéria. Esse deputado pediu vistas e apresentei, na última reunião, um voto divergente e um voto favorável. Já discutimos na anterior, mas coloco novamente em discussão, lembrando que, como há dois votos, nós colocaremos em votação, em primeiro lugar, o relatório do deputado Milton, que é pela rejeição do projeto. Está em discussão antes. Presidente. Pois não. De maneira bem breve, apenas para dar uma refrescada na memória de todos nós, são muitas matérias agora no final de ano. Cumprimento a você, deputado, a todos os deputados, a deputada Ada De Luca também, que nos acompanha esta reunião. Bom, este projeto de lei é um projeto, cujo autor é o deputado Kennedy, que ele torna obrigatório a presença de nutricionistas nas escolas públicas e particulares no âmbito do Estado de Santa Catarina. Na tramitação dele, já foi retirada a obrigatoriedade das escolas públicas de terem em cada escola um nutricionista. Não interessa se ela vai ter 100 alunos, se ela vai ter mil alunos. Na verdade, hoje, toda alimentação escolar já passa pela supervisão de nutricionistas, mas não obrigatoriamente de ter lá um funcionário, porque não depende de estar o dia inteiro um funcionário à disposição da escola. E o sindicato das escolas particulares de Santa Catarina, que estão em uma fase ainda de se reerguerem em função da pandemia, porque se existe um setor que foi atingido pela pandemia de maneira grave e que não teve nenhuma ajuda governamental, foram as escolas particulares de Santa Catarina. Eu conheço alguns proprietários de escolas que se desfizeram de patrimônio e uma série de questões para poder manter a entidade em função da paralisação que foi necessária a existir naquele momento. Além disso, estudando a matéria, nós não vimos nenhuma necessidade de tornar obrigatório a contratação de nutricionistas para as escolas particulares, independentemente da quantidade de alunos ou de outro requisito que viesse. É claro que cada escola dessa, ela vai ter assistência, talvez contratar uma carga horária menor, se for necessário, um nutricionista para acompanhar. Mas se nós botar nutricionista hoje, nós vamos ter que contratar fisioterapeuta amanhã, outra atividade em outra área, porque tudo isso faz parte da necessidade das pessoas. E não é a escola sozinha que vai ter que cumprir isso. Então, por isso, o nosso parecer dado a inviabilidade... E nós aqui estaríamos criando uma imposição, principalmente para a iniciativa privada, de obrigatoriedade, o que causaria um grande desequilíbrio econômico e financeiro na gestão das escolas e também abriríamos aqui um caminho para obrigarmos outras atividades também dentro do ambiente escolar, principalmente nas escolas públicas. E o sindicato, cujo presidente, o SINEP, está presente, o professor Marcelo Batista de Souza, que pediu também, solicita em nome de todas as escolas, a rejeição da matéria, tendo em vista a grande dificuldade de implementação de mais essa despesa neste momento ou no próximo ano nas escolas particulares. Então, por isso, eu quero pedir aqui a aprovação do nosso voto, que é pela rejeição da matéria, dada a dificuldade de implementação dela e também, em alguns casos, até a falta de necessidade de termos esse profissional. Continua a discussão. Não havendo mais... Deputado Vicente Caropreso. Eu quero afirmar que vou seguir o relator, deputado Zé Milton Schaeffer. Eu vejo também algumas incongruências nesse projeto e, acima de tudo, as escolas particulares nesse momento assumirem uma necessidade de se tornarem, além de estabelecimentos de ensino, estabelecimentos de produção de alimentos, praticamente. Eu acho que é sempre bom, é lógico, que um profissional da nutrição faça a supervisão muitas vezes da alimentação. Agora, obrigar nesse momento a mais uma despesa contínua, eu acho que é uma dificuldade que vai ser imposta a essas escolas. Portanto, eu sigo o relator. Continua a discussão. Senhor presidente, deputado Jair Milton. Presidente. Deputado Jair Milton. Deputado Jair Milton. Deputado Jair Milton, a vossa excelência com a palavra. Olha, eu voto com o relator, certo? Porém, eu acho que tem que fazer um trabalho de conscientização. E o ideal seria que cada escola tivesse a sua nutricionista, óbvio. Mas como nós não estamos na Suíça, em país desenvolvido, isso é meio que não dá para aplicar. Mas eu voto com o relator, porém fica essa ressalva. Eu acho que temos que começar a conscientização. Aí nós temos um médico que pode dizer, porque as crianças estão engordando horrores, estão com sérios problemas e tudo vai da nutrição, né? E a escola faz parte. Tá bom? Era isso. Mas eu voto com o relator. Obrigado. Por enquanto. Obrigado, deputado Jair. Vossa excelência quer discutir a matéria. Senhor presidente, eu, na mesma esteira do que falou a deputada Ada, eu acho que o projeto é importante, meritório, mas em função da realidade brasileira e do momento que nós estamos vivendo pós-pandemia, eu voto com o relator, deputado Zé Milton Schick. Consulto se há mais alguém que queira discuti-lo. Não havendo, coloco em votação, colho os votos. Votou com o relator, vota com o relator deputado José Milton, que é o relator, deputada Ada de Luca, deputado Jair Mioto, deputado Vicente Caro Preso. Consulto o deputado Berlanda, se está apto a exercer o voto. E esse deputado vota contra, está aprovado o relatório por maioria. Relatório do deputado José Milton Schiffer. A relatoria com o deputado José Milton, projeto de lei 222.7, autora deputada Paulinha. Vossa Excelência está em condições de relatar essa matéria. Eu vou pedir a retirada de pauta. Eu tenho uma reunião com o pessoal da saúde, apenas para verificação e apresento na próxima reunião o voto. Ok. Eu tenho esta pauta que é do deputado. Eu consulto se há algum impedimento da retirada de pauta pelos demais deputados. Os deputados não havendo, fica então retirado. Vossa Excelência pode relatar. Então, o deputado, o projeto que tem para relatar é o 315, de relatoria deputado Valdir Cobalquini. Valdir Cobalquini. Isso, pois não. Apenas vou transmitir aqui o voto feito pelo relator deputado Valdir Cobalquini, que está em outro compromisso e pediu-nos que fizessem o relato desse projeto. Projeto de lei 0.315.6, de 2020, cujo autor é o deputado Coronel Mousselin, que busca alterar aqui a lei 16.583, de 2015, que dispõe sobre a comercialização de produtos óticos e licenciamento do comércio varejista e da prestação de serviços de produtos óticos no Estado de Santa Catarina. Dependente da justificação do autor, que a proposta objetiva aqui é aperfeiçoar a redação da Lei Estadual nº 16.583, que confere uma maior segurança ao consumidor na aquisição de produtos óticos, especialmente no que diz respeito à aferição da qualidade do produto. A proposição foi admitida na Comissão de Constituição e Justiça, tendo sido aprovada também por unanimidade de seus membros. Na Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia, Minas e Energia, o parecer da relatora, deputada Luciana Carminati, foi rejeitado pela maioria e aprovado pela maioria do voto vista do deputado Bruno Sousa, que restou o projeto aprovado. Se manifestaram favoravelmente acerca da proposta a PGE, Procuradoria-Geral do Estado, o PROCON, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável e também da Saúde, e, contrariamente à Associação Brasileira da Indústria Óptica e Abiótica. Da análise dos autos, observo que a medida atende aqui aos interesses públicos, portanto o objetivo, além de ajustar a legislação vigente, propiciar ao consumidor a informação adequada acerca dos produtos ótimos. Pelo presente, voto pela aprovação ao PL 315.6 de 2020 por atender ao interesse público. Está em discussão o relatório. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação os senhores deputados e a senhora deputada se aprovam, permanece como se encontra. Está aprovado. Deputada Ada de Luca, a V. Exª tem matérias para relatar, posso estar em condições de relatar? Ah, o PL... Oi, presidente. Pois não. Tem o PL 0292.5 de 2021. É esse? Sim, pode fazer a relatoria, se a V. Exª estiver em condições de fazer agora. É o que institui... É o que institui o selo de segurança alimentar no âmbito do Estado de Santa Catarina a ser conferido aos bares e restaurantes, estabelecimentos congêneres que ofereçam a consumidores a opção pela refeição livre de lactose e glúten, inclusive por contaminação cruzada. Porque o ambiente que faz esse tipo de comida não pode ter esse cruzamento com outras farinhas, né? A autoria é do deputado Marcos Machado e a relatoria é minha, tá? Então, eu vou já direto para o voto. Da análise dos autos no âmbito dessa comissão temática, com enfoque nas disposições do artigo 144, inciso 3º do Regimento Interno, constato que a proposta em apreciação de relevante interesse público, na medida em que busque instituir selo segurança alimentar no âmbito do Estado de Santa Catarina, a ser conferido aos bares, restaurantes e estabelecimentos congêneres que ofereçam a consumidores a opção de refeição livre de lactose e glúten. Até porque, vou fazer uma partezinha aí, um comentarizinho meu, até porque hoje em dia parece até que virou moda, até eu estou com esse problema. Inclusive pelas contaminações cruzadas. Quem tem esse problema é muito difícil de comer alguma coisa. O projeto de lei em discussão é de suma importância, uma vez que tem como escopo certificar ambientes para pessoas que se alimentarem com maior segurança, confiabilidade naquilo que estão ingerindo. Eis que é precioso garantir uma segurança alimentar para essas pessoas com intolerância à lactose e ao glúten. Evitar, como já falei, as contaminações cruzadas, afastando os problemas de intolerância que alguns vão até ao coma. Dessa forma, a concessão do selo segurança alimentar aos estabelecimentos que fornecem alimentos será fundamental para garantir essa confiabilidade e segurança alimentar. Antes de exposto, o âmbito desta Comissão de Saúde, nos termos do artigo 79 e 144, inciso III do Regimento Interno, uma vez que é atendido o interesse público tutelado, meu voto é pela aprovação do projeto de lei 0292.5 de 2021. Está em discussão ou parecer? Peço vistas do projeto, senhor presidente. Concedo vistas ao deputado Vicente Caropreso. Vista para quem, meu Deus do céu? Ele que é médico... Matérias ainda constantes e extrapauta, como foi incluído no início dessa reunião, nós temos o PL 286.7, 2019. Autoria do deputado Altair Silva. 286.7. Dispõe sobre a permanência de equipe de assistência médica e ambulância nos locais de realização de provas de vestibulares, concursos públicos ou privados, shows e outros eventos. A deputada Ada foi a relatora, deu parecer favorável. Havia vistas ao deputado Jair Mioto e deputado Vicente Caropreso. Deputado Vicente devolve-se em manifestação o acordo, enfim, dos líderes para que venha para a pauta. Estava também com vistas deputado Mioto, Jair Mioto. O relatório da deputada Ada é pela aprovação desse projeto. Coloco em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. Os senhores deputados e as senhoras deputadas se aprovam, permanecem como se encontram. Está aprovado. PL 296.9, 2019, de autoria da deputada Paulinha. Garante a gestante acesso ao parto cesariano na rede pública ou privada a partir da 39ª semana de gestação, quando por recomendação médica, bem como analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal. O relator é o deputado Vicente Caropreso. Bom dia, senhoras e senhores deputados. Passo a ler o relatório. Cuida-se de proposta legislativa de autoria da deputada Paulinha, que pretende garantir às gestantes o acesso ao parto cesariano nas redes públicas e privadas de saúde a partir da 39ª semana de gestação, quando por recomendação médica, bem como analgesia, mesmo quando escolhido o parto normal. Da justificação da autora, destaco o seguinte. A autonomia individual confere à gestante o direito de, desde que devidamente orientada pelo médico que acompanha, escolher a via de parto de sua preferência, sendo certo que as intercorrências havidas no momento do parto serão levadas em consideração para, eventualmente, adotar-se um caminho diverso daquele, a princípio almejado. A pretexto de uma defesa justa da supremacia do parto normal à cesárea, em regra, adjunto à ideia correta de que as parturiantes têm direito ao próprio corpo e devem ter seu desejo respeitado, a opinião pública defende o direito de a parturiente escolher e ser respeitada apenas quando a parturiente escolhe o parto normal ou o parto natural. Quando a parturiente escolhe a cesárea, esses mesmos grupos abandonam o discurso de que a mulher deve ser ouvida e acolhida em seus desejos, presumindo que essa mulher não foi bem informada e esclarecida. Os grupos que defendem que o parto normal e o parto natural são melhores que a cesárea, com muita frequência denunciam como violência obstétrica, o fato de uma mulher pedir para fazer o parto vaginal em qualquer de suas modalidades e não ser atendida. Ocorre que esses mesmos grupos não se importam com as muitas mulheres que, na rede pública de saúde, mesmo clamando pela realização da cesárea, são obrigadas a sofrer por longas horas para parir por parto normal, levando a perigo à vida do feto, que muitas vezes, sem razão disso, poderá ter sequelas advindas do tempo do parto. Os atos praticados de violência obstétrica embasam as razões dessa proposição, em comunidade ao fato em que, em determinados casos, a prolongação da gestação poderá levar a sequelas incomensuráveis tanto à mãe quanto à criança. A situação ganha gravidade quando se constata que a analgesia, durante o procedimento de parto normal, constitui exceção em todo o território nacional. Com efeito, muitos são os casos em que, graças à submissão ao parto normal, o concepto vem a sofrer anóxia, falta de oxigênio, ficando sequelado para o resto da vida, em virtude da popularmente chamada paralisia cerebral. Nas situações mais graves, a anóxia leva à morte do bebê, seja dentro do ventre materno, seja alguns dias após o nascimento. O projeto de lei foi lido no expediente, na sessão plenária, dia 28 de 2019, encaminhado à CCJ, na qual o relator Luiz Fernando Vampiro propôs inicialmente o seu dirigenciamento à Casa Civil com o propósito de ouvir as considerações da Secretaria de Saúde e da Associação Catarinense de Medicina, que foi aprovado na reunião de 24 de setembro de 2019. Em resposta ao dirigenciamento, advieram informações da SES, que se pronunciou contrariamente ao prosseguimento da proposição, alegando, em resumo, vício de iniciativa e contrariedade ao interesse público e coletivo, sendo a respectiva manifestação resumida pela Secretaria de Estado da Casa Civil por meio do ofício de 13 de novembro de 2019. O Conselho Federal de Medicina de Santa Catarina, em resumo, prejudica as atividades e campanhas movidas pela OMS, o Ministério da Saúde e do Brasil, que buscam incessantemente a redução das cesáreas desnecessárias como medida de melhoria de saúde pública. A seguir, ainda no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, foi aprovado por unanimidade o parecer do relator pela admissibilidade da matéria, na reunião de 18 de dezembro de 2019. Dando seguimento à tramitação, os autos foram encaminhados à Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, na qual, por maioria, aprovou-se o voto visto do deputado Fabiano da Luz pela rejeição da matéria, na reunião do dia 22 de setembro de 2021. Por fim, a matéria foi encaminhada agora à Comissão de Saúde, nos termos do artigo 130, exercício VI do Regimento Interno, e foi designado pela relatoria. Antes de ler a relatoria, seu presidente, eu gostaria de ver o diligenciamento feito pelo Conselho Estadual de Medicina, Conselho Regional de Medicina, que fez uma análise técnica e ética a respeito dessa proposição. Eu solicitaria, se eu posso ler, se parecer, é uma lauda. Sim, é importante, deputado Caropreso, inclusive é uma matéria certamente bastante... que merece uma boa discussão. Eu vejo, inclusive, esses acordos feitos... Desculpa fazer essa parte de final de ano, de que tem que botar tudo na pauta. É um pouco temerário em relação a alguns projetos que precisam de uma melhor discussão. Vamos ouvir o seu parecer, depois a gente vai colocar a pauta do seu relatório em discussão para ver se vamos... se está em condições de votar ou não. Deputado Ada? Deputado Jair Mioto. Deputado Jair Mioto, o deputado Vicente ainda não concluiu o seu relatório, podemos aguardar a conclusão? É sobre justamente o que ele comentou, o que V. Exª acabou de comentar? Sim. Eu estava na reunião de líderes, Sr. Presidente, e na reunião que eu participei, o que ficou combinado é que cada deputado, entendendo o mérito da sua matéria, deveria, então, fazer contato com o relator ou com o presidente de comissões para tentar averiguar o andamento dos processos. Na reunião que eu participei, não ficou decidido que deveríamos colocar todos os projetos em apreciação, em votação, e nem acelerar projetos que não houvesse interesse meritório dos próprios autores em colocá-los em apreciação. Só para constar, Sr. Presidente. Obrigado. É importante o seu esclarecimento, mas a palavra ainda está com o deputado Caro Preso para a apresentação do seu relatório. Bem, essa foi a diligência feita pelo Conselho Regional de Medicina, que está nos autos, a página 60, e 61. A conclusão aqui desse projeto de lei. As cesarianas podem ser essenciais em situações como trabalho de parto prolongado, obstruídos, sofrimento fetal ou posição fetal anômala. No entanto, como em todas as cirurgias, cesarianas podem apresentar riscos como aumento de sangramento, infecção, tempo de recuperação mais lento após o parto, atrasos no estabelecimento da amamentação e do contato pele a pele e maior probabilidade de complicações em gestações futuras e, portanto, devem ser desestimuladas quando não houver indicação técnica para sua realização. A informação de que a cesária diminui os riscos para mães e filhos é falaciosa, perigosa e contraria todas as evidências científicas a esse respeito. É sabido, de forma inequívoca, que as taxas de complicações puerperais são maiores após partos cesários e ainda maiores quando o procedimento é realizado antes do trabalho de parto e quando realizadas cesárias sucessivas. Não há clareza nos termos desse projeto de lei para que casos ele se destina. Levar a discussão sobre a escolha pela cesariana para o momento do trabalho do parto pode interferir no exercício da autonomia. Para exercer a autonomia é importante compreender claramente os riscos e benefícios das opções e, assim, poder escolher livremente entre as alternativas. Nesse sentido, não há como negar que o exercício da autonomia fica extremamente prejudicado caso decisão seja tomada durante o trabalho de parto entre as contrações dolorosas e em um momento de extrema vulnerabilidade. Além disso, há evidências científicas de que o aumento de taxas de cesárea não leva a redução da morbe mortalidade perinatal. A afirmação de que a realização de cesarianos reduzirá o número de casos de paralisia cerebral não encontra amparo na literatura médica. Passar para a gestante informação sem embasamento científico de que a escolha pela cesárea poderá evitar a ocorrência de paralisia cerebral e de óbito fetal é responsabilizar a mulher pela possível ocorrência de um desfecho desfavorável caso ela opte pelo parto normal. Uma das prováveis consequências desse projeto de lei ser aprovado será o aumento indiscriminado nas taxas de cesariana e consequentemente de suas complicações como maior risco de hemorragia e infecção. A hemorragia é a segunda principal causa de morte materna e é sabido que o aumento de cesarianos está associado à placenta prévia e ao acretismo placentário, condições que aumentam o risco de sangramento e desfechos desfavoráveis ao binômio materno fetal. A taxa de cesariana vem crescendo ao longo dos anos e por várias razões as mulheres têm solicitado a via cirúrgica como forma de nascimento. As principais causas são história pessoal de parto vaginal com desfecho negativo, medo de sentir dor, falta de conhecimento sobre os mecanismos de alívio da dor no trabalho de parto e preocupação com sofrimento fetal e cesariana. É importante que todas as mulheres possam conversar com os profissionais de saúde e participar da tomada de decisão sobre o seu parto, recebendo informações adequadas, incluindo os riscos e benefícios, oferecendo apoio emocional e psicológico. As evidências devem ser discutidas com a gestante durante o pré-natal, respeitando sua dignidade, privacidade, características culturais e autonomia. Considerando também sua situação clínica atual. Evidências demonstram que, quando ouvidas e aconselhadas, muitas gestantes modificam sua opinião porque o desejo inicial de uma cesariana pode estar associado com falta de informação, ansiedade e medo da dor. É importante ressaltar que em nenhum momento esse conselho se posiciona contra o respeito à autonomia da paciente, seja no sistema público ou privado, já garantido através da resolução CFM 2284-2020. Entretanto, esse projeto de lei 296.9-2019 e as justificativas apresentadas pela própria deputada não são condizentes com as evidências científicas existentes. A cirurgia cesariana não é uma simples via de parto e não pode ser banalizada como tal. Advogar em favor da cesárea em qualquer situação contraria inclusive as normas do CONITEC, do Ministério da Saúde do Brasil e da Organização Mundial da Saúde que investem em campanhas por orientação das pacientes e melhoria da atenção obstétrica com a diminuição das taxas de cesárea. Mais esforços deveriam ser dispendidos na melhoria da atenção pré-natal e na qualidade de atenção ao nascimento o que traria realmente resultados positivos na morbe mortalidade e na atenção à gestante e parturiente proporcionando a aventada experiência positiva em relação ao parto e à gestação. Entendemos que esse projeto de lei se aprovado prejudica as atividades e campanhas movidas pela OMS e Ministério da Saúde do Brasil que buscam incessantemente a redução das cesáreas desnecessárias como medida de melhoria da saúde pública. Este conselho agradece e parabeniza a Lesk que ao pedir o presente parecer tem a oportunidade de pautar suas propostas e decisões em fundamentos técnicos com respaldo científico e ético adequados. Assinou a doutora Vanessa da Luz Ferreira conselheira parecerista. Sigo o voto. Com efeito por força do disposto nos artigos 144 e 6º e 2º e 2º e 9º e 3º do Regimento Interno compete essa Comissão de Saúde a analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto a seus campos temáticos ou áreas de atividade delimitados no também regimental artigo 79. Considerando superada a análise quanto a juridicidade da matéria no âmbito da CCJ constato que a matéria em foco é relevante uma vez que tem como meta garantir a gestante acesso por cesariana a partir da 39ª semana de gestação quando por recomendação médica a fim de resguardar o direito de gestantes e nas cituros ao atendimento adequado à situação fática de cada gravidez garantindo-lhes dignidade sem lhes colocar em risco de vida nesse sentido observo que a medida visada pelo projeto de lei sob exame vai de encontro ao interesse público e as diligências não foram favoráveis ao presente projeto ante o exposto no âmbito desse colegiado com fundamento nos artigos 79 e 144 e 209 voto pela rejeição do projeto de lei 296.9 2019 está em discussão o parecer ao projeto de lei 296 2019 não havendo quem queira discuti eu fiz essa matéria realmente ela precisa de uma análise bem detalhada mas esse parecer do do conselho regional de medicina é bastante elucidativo subscrito inclusive por uma conselheira tem um relatório de vacilência também está fundamentado eu vou acompanhar também o seu o seu voto continua em discussão não havendo mais quem queira discuti-lo coloco em votação senhores deputados a senhora deputada que aprova o relatório nos termos apresentado pelo deputado Vicente Caro preso permaneça como se encontra os demais manifestos está aprovado o relatório pela rejeição consulto senhores deputados não há mais se alguma matéria outra a ser incluída de pauta não havendo eu gostaria de dar conhecimento também a essa comissão nesta semana amanhã estarei também deslocando a Brasília onde vamos manter uma série de compromissos inclusive com o governo de transição e a nossa intenção também está com setores que estão debatendo a saúde para apresentarmos algumas questões importantes que tem sido debatida nessa comissão aqui ao longo desses últimos tempos em relação também às perspectivas futuras e a nossa expectativa em relação ao Ministério da Saúde a questão que nos angustia aqui muito das longas filas que é importante que o Ministério da Saúde também atue nisso em parceria a questão da agilidade no processo de imunização enfim temas como esse que nos fazem levar também para que nós possamos manter contato com representantes da equipe do novo governo de transição para que a gente possa também levar essa nossa posição e falaremos também se assim nos permitir em nome dessa comissão de saúde também estamos já tentando contato com a futura secretária Estado da Saúde que é importante que a gente possa iniciar o ano com ações efetivas para resolver as angústias que assolam a população em relação à saúde deputado José Milton quero ser bem breve presidente e lhe cumprimentar por essa iniciativa acho muito importante esse contato prévio levar a visão vossa excelência tem consigo a experiência o conhecimento já de prefeito de deputado sempre ligado à área da saúde das questões que envolvem a saúde catarinense brasileira e algo que realmente não funciona e há uns anos atrás o Ministério da Saúde optou em abandonar é a questão da remuneração dos procedimentos pelo SUS a tabela SUS ela foi substituída já por alguns sistemas e nenhum deles foi efetivo por isso que nós temos fila porque a remuneração dos serviços prestados não permite com que os hospitais consigam fazer procedimentos então eu faço um apelo para que vossa senhoria leve a questão da remuneração dos procedimentos a palavra tabela SUS é algo que traz isso no bojo mas é algo que pode ser substituído por outro mas principalmente na área ortopédica veja bem na área da cardiologia deputado Vicente Caro Prezo as filas são até menores um pouco mas quando você sai fora das tabelas que não remuneram sai da oncologia e da cardiologia e você cai na ortopedia por exemplo hoje uma prótese de quadril que muitas vezes custa 50 60 80 mil reais e o SUS paga 5 mil 10 mil se um hospital fazer 10 cirurgias dessa ele fale e nós não temos quase mais nem profissionais nessa área porque a remuneração não é atrativa então é necessário criar um sistema de remuneração às vezes o ministério coloca dinheiro em algumas áreas que também são importantes mas que ele não tem controle não dão o resultado esperado e se ele tivesse uma fórmula de pagar o preço justo pode usar hoje a lei permite inclusive a tabela da iniciativa privada um pouquinho menos do que aquilo a referência está ali um pouquinho menos do que aquilo essas filas seriam pode ter certeza 80, 90% menores porque as instituições vão ter interesse e o profissional médico também se não ele não faz o paciente vem 10 vezes a Florianópolis ou a Tubarão fazer consultas e volta para Sombrio a minha cidade pedindo mais exames e o médico não faz o que ele não pode fazer e o hospital também não consegue fazer e fica andando o município gasta às vezes o valor de uma cirurgia fazendo novos atualizando exames e o sistema não anda e o Ministério da Saúde às vezes está gastando o dinheiro dele de maneira que não está dando resultado para a sociedade que eu sei que o objetivo é trazer o resultado então se eu puder lhe pedir uma usar toda a sua experiência que é maior do que a minha nesse sentido seria de discutir esse assunto que o senhor vai estar ajudando as instituições os profissionais e principalmente o cidadão brasileiro que deve estar em que está numa fila aguardando procedimentos eu cito a questão ortopédica porque ela é simbólica para mim nessa questão obrigado deputado José Milton muito importante isso vamos estar colocando isso também a questão da revisão da remuneração dos procedimentos pelo SUS vejo isso também como importante a sua contribuição aqui nesse momento foi muito importante senhor presidente pois não deputado Vicente caro preso o senhor vê como é que são as coisas os amigos deputados e a deputada e as pessoas que estão seguindo eu fui vice-presidente da comissão de saúde da câmara dos deputados da comissão de seguridade social e família ali previdência saúde assistência social se via tudo mas chegou num momento e eu estou falando isso em 2001 e 2002 eu fui presidente de uma subcomissão de análise de reajuste das tabelas do SUS a única coisa que se conseguiu naquela época foi da consulta com procedimento que passou de 1,80 reais para 10 foi a única coisa que modificou é lógico está até hoje e algumas outras pontualmente em decorrência de um lobby mais acentuado ou não de algum tipo de indústria no qual esteja inserido algumas das das situações faladas pelo deputado Zé Milton ou seja que envolve mais complexidade que envolve mais gastos por parte do oferecimento ao paciente que isso é uma outra coisa uma outra coisa ética que em determinado momento pode ser pode ser falado é a questão da disponibilidade do SUS em relação à qualidade das próteses tem uma que o SUS oferece e tem outras que os colegas médicos sugerem então isso é um abismo uma diferença abissal entre o preço de um e de outro então mas essa é uma é uma uma história mais complicada ainda é então eu vejo importante cortar o mal pela raiz para resolver ou pelo menos tentar fazer mais um dos tantos movimentos que já foram feitos nessas duas décadas porque eu estou falando de décadas né 2022 2002 imagina congresso nacional é e aquilo já era matéria arrequentada já era matéria velha né então é é uma é uma situação que envolve inclusive isso que o que o deputado José Milton falou que é atacar as filas né alguns médicos e alguns locais lá devido ao ao custo e a exposição ética que se tem ah vai fazer uma uma retirada de vesícula você tem uma a remuneração a remuneração é muito pequena o benefício é grande para o paciente muito pequena mas as implicações éticas são iguais se tem algum problema no procedimento né mesmo que o o colega tenha feito sem nenhum tipo de ajuste por parte de prefeituras ou reajuste ou estímulo ou que a gente diz que é como é que fala é um complemento a implicação ética por aquele insucesso ou imperícia é idêntico a uma cirurgia de 500 mil reais ou 200 ou 100 sei lá então realmente é um problema de saúde pública isso que tem que ser atacado eu não sei como porque isso é ministério isso é algo é algo que ninguém conseguiu transpor nem o conselho nacional de o CONAS né secretários estaduais de saúde então é um problema é um problema realmente que tem que ser enfrentado talvez 2023 possa ficar na história obrigado continua livre a palavra não havendo mais manifestações quero agradecer a participação dos senhores deputados senhoras deputadas e também essas contribuições feitas agora nesse nosso nesse nosso final aqui em relação a esses temas importantes aí da saúde que nós também vamos buscar nesses contatos aí com a equipe de transição para que estejam pautados né como questões importantes e urgentes a serem resolvidas essa questão da tabela por exemplo a questão antiga se fala muito por isso que o o termo melhor revisão da da remuneração dos procedimentos que há quem defenda inclusive a extinção dessa tabela e remuneração de outras de outras formas bem a forma que vai ser feita pode ser vista o importante é que seja encaminhado uma solução para essa questão muito obrigado a todos está encerrada a presente reunião Recording